Você se lembra da imagem de uma agulha que teria sido esquecida dentro do pé de um eletricista depois de uma cirurgia no Rio? A gente mostrou aqui no Fala Brasil. Pois é, médicos da Sociedade Brasileira de Ortopedia dizem que não era uma agulha e que o tratamento estava correto. A imagem chama a atenção. Do lado oposto aos pinos, dois instrumentos que parecem agulhas. A radiografia é do pé direito de Jurandir. O eletricista sofreu fratura há dois anos. Passou por cirurgia e diz que não sabia que os instrumentos estavam no corpo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, os objetos que aparecem na radiografia não são agulhas. Na verdade, são fios de Kirchner, uma técnica desenvolvida há mais de 100 anos. Os instrumentos são extremamente necessários em fraturas como a de Jurandir. Nós levamos o caso a este ortopedista. Serve para que você consiga uma redução mais adequada da fratura e uma consolidação de um fragmento que eventualmente você não consegue fixar com o parafuso. O médico diz que a técnica foi correta no caso de Jurandir e que é importante reavaliar o paciente após o implante do material. Ele descarta que as dores sentidas pelo eletricista sejam causadas pelos instrumentos. Pelo quadro, o paciente deve apresentar algum tipo de infecção pós-operatória que não foi acompanhada. O hospital Getúlio Vargas alega que Jurandir saiu à revelia, sem alta médica, e não foi reavaliado porque nunca mais procurou os médicos. A versão de Jurandir é outra. Fui conversar com o chefe da ortopedia e me mandou embora do nada. Agora, Jurandir vai voltar ao hospital onde foi operado. Sem trabalhar desde o acidente, só quer ter uma vida normal. Voltar a andar, trabalhar...